Bom dia a todos e a todas, sou a professora Ana Carolina Falcão, quero iniciar a minha fala externalizando para vocês, meus alunos e alunas, que estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, eu sou administradora, especialista em qualidade e produtividade e mestre de ciências. Sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campos Palmas, na área de gestão pública, administradora da Universidade Federal de Tocantins, consultora e instrutora do SEBRAE, professora da EAD pelo Instituto Federal de Tocantins e desenvolve vários trabalhos voltados para gestão, empreendedorismo, entre outros. Ou seja, trabalhando com a educação, que é uma temática apaixonante e que vamos trabalhar juntos no curso que vocês escolheram. Especificamente comigo, a disciplina de fundamentos da administração, onde vou precisar de sua dedicação, empenho, para que nosso curso seja um sucesso. Vocês escolheram esse curso de serviços públicos, onde requer um profissional com visão sistêmica, empreendedora, com responsabilidade social, atuando em um cenário mutante, ou seja, em constantes mudanças, globalizado, em que vivemos na atualidade. O mercado de trabalho cria exigências mais elevadas a todo momento, que por isso requer maior nível de escolaridade para o ingresso em qualquer ocupação. Dentro dessa perspectiva, é de suma importância nossa disciplina para o curso como um todo, pois iremos trabalhar as temáticas como funções do administrador, por exemplo, que vão oportunizar as informações que irão convergir com as tendências mercadológicas em que citei. Gostaria de enfatizar também a importância do recurso que vai ser utilizado nesse processo de aprendizagem, que é a AD. é um processo com uma sequência de etapas que se sucede justamente para chegar a um determinado ponto. No caso de vocês, vai ser uma maneira sistemática de fazer o curso, no sentido de fazer por etapas e buscando a sinergia, que é justamente a soma das partes como amplificador de todo esse processo do qual falei. Essa nova prática educacional, a EAD, que eu gosto de chamar de híbrida, ou seja, por quê? Porque ela oportuniza o cruzamento de informações diferentes. É porque demanda uma abertura para o aprendizado contínuo e um perene comportamento inovador. precisamos de vontade, motivação e coragem para enfrentar as mudanças dessas práticas educacionais e perceber a força e o potencial dessa nova ferramenta de ensino, que é justamente a educação à distância. Não se pode pensar em educação nos dias de hoje sem pensar na importância da internet como um recurso auxiliar do aprendizado na vida dos estudantes, tanto presencial como à distância. No caso do aprendizado à distância, esse recurso vai ser muito utilizado por vocês. E poderíamos enfatizar vários pontos positivos, mas vou destacar aqui, por exemplo, a interatividade entre professores, tutores, alunos, as trocas de experiências, ideias, pontos de vista entre grupos. Isso tudo trazem desafios na aprendizagem e a concepção do conhecimento passa a ser justamente uma produção coletiva. Voltando para as tendências mercadológicas, vou reiterar a importância da nossa disciplina e trazer uma palavra que é acesso comum no linguajar corporativo, que é justamente a empregabilidade. O que seria empregabilidade? Pois bem, empregabilidade é o que vocês estão buscando, fazendo esse curso. Pois hoje temos que estar preparado para o mercado, ou seja, acompanhar as tendências. E hoje, para se manter nesse mercado, precisamos buscar informações a todo momento. Mas não esquecendo que conhecimento sem ação não tem valor. Então, precisamos também agir e não desistir dessa busca constante, que é o conhecimento. E é com satisfação que eu dou boas-vindas para vocês, para iniciar esse curso, especificamente nossa disciplina. E tenho certeza que este trabalho foi desenvolvido exclusivamente para que o seu aprendizado seja o melhor possível, dentro de uma realidade, buscando sempre a inovação e, acima de tudo, valorizando o seu talento. Saliento que os resultados de um programa de formação continuada dependem muito do envolvimento e esforço de cada participante. Com o objetivo de enriquecer sua trajetória, sua experiência nesse programa, estou lhe oferecendo algumas sugestões de como obter o máximo de aproveitamento. Por exemplo, participe ativamente das discussões, interaja com o professor, o tutor, com os demais alunos e alunas, nos chats, nos fóruns, enfim. Aproveite as ferramentas disponíveis. Outra dica, dedique um tempo para seu aprendizado. Entre nas aulas, veja os fóruns. Vou estar postando no fórum Tira Dúvida, então não acumule dúvidas. Se por acaso surgir alguma dúvida, vá logo lá e tire a dúvida. Outra dica, esteja atento às novas ideias que lhe possam ser úteis. Também aproveite esta oportunidade para encontrar e conhecer outras pessoas. Isso aumenta a sua rede de contato, que chamamos de network. Tenha em mente os seus objetivos neste programa. Pense em sair desta oportunidade com um plano de ação. Muito importante também, como dica, levar o que aprendeu para a sua organização. Ser um multiplicador. Compartilhe suas experiências, isso vai ajudar. Procure não faltar aos encontros presenciais. No meu plano de aula, irei concretizar uma atividade que não vai ser pontuada, mas serve como participação e vai ser muito importante para vocês no processo de aprendizagem. Como outra dica, finalizando as dicas, utilize as características empreendedoras, que chamamos de alavancadoras, que são foco, ter foco, saber onde você quer chegar, planejar, coloque tudo no papel, pense antes de agir. Tenha persistência, não desista do seu curso. Tenha compromisso, cumpra com todas as tarefas e o que você planejou previamente. E mais uma, que é a busca de informação. Não pare de buscá-la. E sempre é bom lembrar que sempre ninguém sabe tudo, todos sabemos algo e sempre juntos a gente vai saber mais. Antes de encerrar, eu gostaria de proporcionar uma reflexão. Pense nisso. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida. E mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período, foi aprendizado. Hoje é um dia para começar novos desafios. Carlos Drummond de Andrade. Continuando a reflexão, tem uma máxima do poeta Fernando Pessoa que se encaixa no que eu pretendi passar para vocês. Onde ele fala, o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Deixe também um segredo, coloque amor em tudo, pois este é o maior segredo que existe em tudo que vamos fazer. Um abraço e espero todos vocês nessa caminhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho